Foi oriundo no trabalho de rotina da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 21h, a equipe fazia rondas ostensivas na região do Trevo Cataratas, ali na região de obras. Desconfiou do veículo, oriundo do Rio Grande do Sul, deram sinal de abordagem ao condutor do veículo e ele imediatamente empreendeu fuga, acabou se envolvendo ali em um pequeno acidente e fugiu a pé do veículo em direção ao bairro Presidente. A equipe ainda tentou alcançá-lo, mas não conseguiu, visto que já era noite e durante a vistoria do veículo foram constataram essa quantidade de maconha, em torno de 175 kg de maconha e quase 5 kg de rachis que foram tirados de circulação na noite de hoje. E o carro e a droga estão sendo encaminhados nesse momento para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para as providências legais cabíveis. Mais um prejuízo aí para os traficantes? Exatamente, mais um prejuízo para os traficantes e alguém vai dormir hoje com certeza com um pouco de dor de cabeça. Música Música